Bem-vindo ao canal Venho para estas notícias, mas antes já peço que deixe o like e se inscreva no canal. Como uma de suas novidades para o segundo semestre, o Domingão com o Hulk anunciou nesta terça que vai produzir, como quadro semanal, uma versão do programa LYP Sync Battle, ou Batalha de Lipsync, como será chamado pela Globo. A estreia está marcada para o próximo dia 14 e vai colocar famosos em uma disputa de dublagem de grandes canções da música brasileira. O LYP Sync não é tão desconhecido no Brasil. O programa já é exibido desde 2015 na grade do canal Pago Comedy Central e faz sucesso desde então. A atração é um grande estouro nos Estados Unidos, conta com quatro temporadas produzidas. Hoje, a Paramount é dona do formado. No Brasil, Hulk vai seguir o mesmo formato inspirado em uma esquete do talk show do humorista Jimmy Fallo. O jogo coloca duas celebridades em uma batalha de Lipsync, termo em inglês para sincronia labial. Em duas rodadas eles cantam canções famosas de artistas consagrados ou inusitadas que viralizaram na internet. O resultado é dado pela plateia do programa, que vota em quem se saiu melhor em diversos quesitos. Para ajudar nas apresentações, uma grande estrutura com cantores e dançarinos é disponibilizada. Quem se der melhor, leva um prêmio em dinheiro no final. É pessoal? O que vocês acham deste programa vai cair nas graças do público? Deixe aqui nos comentários. Gil do Vigor, ex-participante do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, usou as redes sociais nesta terça-feira para celebrar sua mudança para os Estados Unidos, onde vai concluir o PHD. O economista compartilhou algumas fotos em seu perfil no Instagram, em que aparece de braços abertos em cima da roda de um carro, em frente à casa que alugou e falou sobre a nova fase. Um novo começo, afirmou ele na legenda da publicação. O EBBB decidiu antecipar sua ida aos Estados Unidos para fazer aulas preparatórias de matemática, já que o PHD começa em setembro. Ele contou o que pretende fazer nos momentos de lazer. Vou me inserir, durante o PHD, em aulas de dança, como um momento de lazer, para conseguir manter a saúde. Vai ser um jeito de conciliar o lazer e os estudos. É muito gostoso, ressaltou o famoso. Se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado!